Dá uma olhada na caixa secreta que chegou aqui na Família Arqueira. É uma entrega e um convite especial da Curta. Só eu aqui! Betão do Pão, carregador, camiseta da Curta e aqui um convite para a Mega Live que vai rolar dia 11 de agosto às 5 da tarde. Fiquei sabendo que o Robin vai estar lá. Vamos estar representando a Família Arqueira.